Olá para você que nos acompanha em Tela 2, estamos chegando com o nosso Tela Política na temporada com prefeitos eleitos aqui no nosso interior de São Paulo. Quem está aqui comigo no estúdio é o prefeito eleito de Santa Fé do Sul, Evandro Moura. Prefeito, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no estúdio com a gente. Eu que agradeço, Casa Grande, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Prefeito, vamos começar falando então um pouco sobre 2021. Eu acho que vai ser um desafio para todos os prefeitos que foram eleitos aqui na região, para os que foram reeleitos também. Mas tem um diferencial para quem está chegando agora, que é o caso do senhor. Conhecer a estrutura, conhecer em que pé está a situação em meio a uma pandemia. Qual o primeiro contato que o senhor teve nesse período de transição após ser eleito, já pensando na posse no comecinho de janeiro? Qual foi a primeira impressão que o senhor teve? Qual foi o cenário que o senhor encontrou? É, Casa Grande, é importante frisar que nós já estamos na Câmara Municipal há oito anos, então isso nos dá as condições também de conhecer a cidade, conhecer toda a estrutura e os desafios que nós temos aí também pela frente. Nesse momento de transição também, já tivemos um primeiro contato com o prefeito atual, com a administração atual, já apresentando inclusive a nossa equipe de transição, fazendo todo esse processo de transição. E realmente essa questão da pandemia é o que tem aí mais preocupado a nossa população também, além de algumas outras questões pontuais do nosso município, mas a pandemia como um todo. Mas estamos encarando isso da melhor forma possível e nos preparando aí para o início do governo. O senhor fala da sua história de oito anos na Câmara de Vereadores, mas as características do Legislativo são diferentes da do Executivo. De que forma que o senhor conseguiu mudar a chave? Porque até então o senhor fiscaliza, fica em cima, cobrando, fazendo leis. E agora o senhor vai ser a vidraça. Como que é mudar para o senhor de pedra para a vidraça? É uma forma tranquila também, até porque esses oito anos de Câmara nos dá essa experiência e esse contato de conhecer toda a administração municipal, toda a estrutura da nossa administração, todos os setores da Prefeitura. E agora realmente a função é diferente. Legislar é uma coisa, administrar como gestor vai ser um grande desafio. Mas nós estamos muito confiantes e preparados para enfrentar esse desafio. Prefeito, eu gosto de estimular um exercício de autocrítica com todo mundo que eu costumo entrevistar. O que o senhor fez enquanto vereador que o senhor não gostaria que um vereador fizesse com você enquanto prefeito? Olha, Casa Grande, nós fizemos várias ações como legislador, como vereador, sempre no intuito de representar a nossa população. Uma das coisas que, vamos dizer, não é nem a parte que fez e que não gostaria, que não fomos atendidos. Na minha função como vereador, representando a nossa população, nós fazemos vários pedidos para a administração municipal. E quando nós fazemos esse pedido é porque nós estamos fazendo o pedido da população. Então agora nessa condição de gestor, de administrador, eu tenho que olhar com carinho isso. atender realmente os pedidos dos vereadores, aquilo que realmente for necessário, porque com certeza estaremos atendendo um pedido da população. O senhor se enquadra, o senhor se defende, o senhor se define, melhor dizendo, como um membro da nova política ou da velha política? Como um membro da nova política, né? E como que é a sua relação com a questão de acordos com a Câmara? Por exemplo, o senhor tem que ter a Câmara para conseguir administrar, para conseguir aprovar projetos importantes, etc. Como o senhor vai fazer, então, para conseguir manter essa relação sem ser o toma lá da cá? Sem dar aquele carguinho na prefeitura? Sem fazer aquele acordão na hora da votação? Com certeza. Isso já faz parte da nova política, inclusive o novo modelo de gestão que nós queremos implantar no nosso município, Casagrande, e dentro dessa linha vão os cortes de muitos cargos comissionados, que nós temos, inclusive, vários cargos comissionados na atual administração, e que nós vamos fazer um corte muito grande, inclusive foi falado isso e prometido isso na nossa campanha municipal. E a valorização do funcionário público efetivo, o funcionário público de carreira, que merece ser valorizado e na nossa gestão vai haver essa valorização. Com relação ao contato com a Câmara Municipal, de uma forma bem tranquila, eu volto a frisar aqui que esses oito anos na Câmara Municipal nos dão essa condição de tratar, de ter uma boa relação entre executivo e legislativo. Eu costumo dizer, só quem passa pela Câmara Municipal e tem essa experiência, sabe o valor de um vereador. E isso vai fazer toda a diferença no tratamento com a Câmara Municipal. E como conseguir conquistar o vereador sem oferecer nada em troca? Sem oferecer nenhum tipo de outra compensação para que ele apoie o senhor? Com bastante trabalho, e realmente atendendo os pedidos do vereador, sempre pensando que está atendendo o pedido da população. Nós sabemos que tem os pedidos mais que podem ser atendidos de forma imediatas, e aqueles que demandam um pouco de mais tempo, até por questão de recursos, e às vezes um melhor planejamento. Mas sempre estar atendendo o pedido daquele vereador, porque vai estar atendendo o pedido da nossa população. Só para ainda falar um pouquinho de política, que eu acho que é importante nesse começo, o senhor falou que vai diminuir o volume de cargos comissionados. Mas a candidatura do senhor à coligação são seis legendas. Como conseguir absorver todo mundo dentro do governo, diminuindo o número de cargos comissionados? Não necessariamente que nós não precisamos ter membros de todos esses partidos que foram coligados na nossa administração. Nós vamos sim valorizar o funcionário público efetivo. Nós tivemos a coligação para disputar eleição, foram parceiros, são parceiros, e vão nos ajudar sim a administrar a cidade, mas não com cargos dentro da prefeitura. Vamos falar um pouco agora de cidade, então, prefeito, em relação a prioridades. A gente sabe que se a gente for elencar tudo o que precisa ser feito, vai ter uma lista gigantesca, mas nos 100 primeiros dias, quais serão as primeiras atitudes que o senhor deve priorizar para conseguir mostrar a que veio? Casa Grande, nós temos alguns desafios pontuais na nossa cidade. Um deles é a questão do abastecimento de água, que acredito que não seja somente em Santa Fé do Sul, mas é o que nos preocupa. É o abastecimento de água, que hoje está precário, estão sendo feitos revezamentos na nossa cidade, e nós estamos assumindo aí já, pensando em ações, inclusive estive em São Paulo na semana passada, junto ao governo do Estado, em busca de soluções para melhorar e para solucionar essa questão do abastecimento de água. Esse é um grande desafio. Nós não podemos ficar esperando somente as ações climáticas. Nós precisamos ter ações concretas e reais que possam garantir realmente o abastecimento de água em nossa cidade. Uma outra grande preocupação é a questão da nossa Santa Casa, principalmente com questões relacionadas ao Covid. E nós já fomos também em São Paulo em busca de recursos para a nossa Santa Casa. E também, uma das prioridades nesses 100 dias de governo, nos primeiros 100 dias, é a questão da manutenção da cidade, a limpeza da cidade como um todo, a manutenção da cidade, que realmente nós precisamos dar uma atenção especial e mostrar essa cara nova. Falando desse ponto que o senhor tocou da questão da água, o que é possível fazer, mas que não seja algo paliativo, não seja para resolver só de cara, mas pensando lá no futuro, pensando na população de Santa Fé para daqui 10 ou 20 anos. Que tipo de projeto o senhor enxerga como fundamental para resolver de uma vez por toda essa questão da água? Sim, nós colocamos, inclusive, no nosso plano de governo, a questão de poços. Na nossa cidade já existem alguns bairros que são abastecidos por poço e agora nós vamos fazer uma espécie de um cinturão em volta de toda a cidade para que realmente possa essa questão do abastecimento de água ficar solucionada. Além disso, a questão da nossa represa, o desassorreamento da nossa represa também, dando condições de armazenar mais água ainda para a nossa população. Então, são um conjunto de fatores que vão garantir de forma efetiva o abastecimento de água em Santa Fé do Sul. O senhor falou da Santa Casa em relação à saúde e a saúde e atendimento básico. O ESF, por exemplo, que muitos prefeitos têm colocado como prioridade. Em Santa Fé é uma realidade também? Precisa de uma atenção ou a capacidade das equipes ali já é suficiente? Com certeza. Em Santa Fé também é uma realidade. Nós temos em Santa Fé do Sul nove postinhos de saúde, nove unidades, estratégias de saúde da família, espalhadas por toda a cidade, tanto na parte central como nos bairros e com certeza faz todo o atendimento. Os profissionais da saúde, inclusive, que trabalharam muito e continuam trabalhando durante essa questão da pandemia, não fizeram revezamento e merecem cada vez mais serem valorizados e a atenção básica da saúde será também uma das prioridades no nosso governo. Falando de educação, prefeito, é uma realidade, acho que geral aqui no Estado, é como conseguir recuperar o tempo perdido de 2020. As crianças ficaram em casa, muitas delas não tinham acesso a aulas virtuais ou ao material didático dentro de casa e não adianta falar que, por mais que tenham feito alternativas, a educação não é mesmo, o ensino não é o mesmo. Qual a orientação que o senhor vai dar para o secretário de educação da cidade de como ele deve lidar, principalmente nesse primeiro ano de 2021, que ainda vai ser um período de pandemia? É, realmente essa questão da educação é uma das prioridades também, principalmente nessa questão da pandemia, né? E nós, pelo que nós estamos acompanhando aí a nível de governo do Estado também, as aulas não devem serem iniciadas agora, logo no início, haverá ainda aí um processo de readaptação e quando voltar às aulas também, com todas as medidas e os cuidados necessários, né? Nós temos uma atenção mais especial ainda, Casa Grande, na educação, porque a minha esposa, a primeira-dama, a Elaine Mura, é professora da Rede Municipal de Educação, a esposa do nosso vice-prefeito, Capitão Benítez, a Fernanda Benítez, também é professora da Rede Municipal de Educação, então, com certeza, e elas já estão nos ajudando, inclusive fazem parte da nossa equipe de transição na educação, e com certeza nós vamos dar toda a prioridade aí na questão da educação, relacionada a voltas às aulas, com segurança e qualidade também do ensino, pensando em todo esse tempo aí que já foi passado nesse ano de 2020 por conta da pandemia. O senhor conhece bem a cidade, está lá há muito tempo. Quais pontos dentro da educação que não estão dando certo, que devem uma atenção especial para mudar na gestão do senhor? Na questão da educação, Casa Grande, nós somos, sim, muito bem servidos. Nós temos aí um dos pontos que a maior demanda é a questão de vagas de creches, e isso durante a pandemia agora ficou parado por conta de toda essa situação, mas com o avançar aí das aulas e o retorno aí das aulas, essa questão da vaga das creches é uma questão que nós vamos estar solucionando também. Agora, a educação como um todo em Santa Fé do Sul é muito bem servida, todos os profissionais são capacitados e têm demonstrado todo o serviço para a nossa população. Então, nessa parte é mesmo dar suporte aos profissionais, a questão de manutenção das escolas, temos algumas escolas municipais que precisam ser reformadas, passar por um processo, a questão de materiais, e esses são os pontos mais importantes que nós temos que, num primeiro momento, dar atenção na educação. O senhor citou a questão das creches, das vagas em creches. Qual que vai ser a metodologia para conseguir sanar, ampliar as creches que já existem, construir novas creches, fazer parcerias com a rede particular? O que o senhor enxerga nisso? Inclusive, dentro dessa viagem para São Paulo na semana passada, nós estivemos na Secretaria Estadual de Educação com o secretário Rosselli, e já conversamos sobre isso. E ele já nos adiantou que a questão de fazer ampliações em creches já existentes é mais rápidos e mais eficaz do que construção de novas creches. Não que não haverão construção de novas creches, mas, num primeiro momento, a ampliação das creches que nós já temos. E nós temos algumas creches ali municipais que têm esse espaço para ser ampliado. Então, a atenção, num primeiro momento, vai ser para a ampliação, aumentando o número de vagas. Vamos falar sobre turismo. A gente sabe que Santa Fé é uma cidade turística e que faz movimentar a economia. E o turismo foi um dos setores mais atingidos durante a pandemia. A gente sabe que a recuperação vai ser bastante lenta também. Como que o senhor pretende se adaptar a essa realidade, fazer com que a cidade consiga atrair turistas sem ser um risco para a saúde da população? Sim, com certeza. O turismo também em Santa Fé do Sul é uma das prioridades, até por sermos uma instância turística. E precisamos realmente colocar o turismo de fato em nossa cidade. Eu costumo, e disse isso em campanha, inclusive, Casa Grande, que Santa Fé do Sul hoje está uma instância turística apenas no papel. Mas precisamos de ações efetivas, concretas, para que realmente movimentar a nossa cidade e transformá-la numa instância turística de fato, atraindo investidores, fazendo um turismo de forma planejada, preocupado, sim, com essa questão da pandemia. E isso é mais um grande desafio. Mas temos que atrair novos investidores para Santa Fé e temos área e capacidade para isso. Temos que movimentar a nossa cidade com atrações locais. Nós temos um espaço muito grande na nossa Praça Central, que precisa ser melhor utilizado, fomentar todo o nosso comércio ali, não só da área central da cidade, mas de toda a cidade como um todo. Temos uma orla de rancho que precisa ser bastante explorada. Tudo isso, mas num primeiro momento, atendendo também as questões relacionadas à saúde e à pandemia. E num segundo momento, conseguir implementar coisas mais profundadas, é isso? Aprofundadas para que realmente possa transformar Santa Fé do Sul numa instância turística de fato e movimentar a cidade com grandes atrativos. E a gente tem, quando tem uma cidade, Santa Fé é uma cidade que está distante de outros grandes centros maiores. Ou seja, ela acaba sendo referência ali para as cidadezinhas da região. E esse comércio também acaba tendo um impacto positivo quando se está num bom momento e negativo quando a gente está numa pandemia. O que o senhor pretende fazer pelo comércio? De que forma a prefeitura pode auxiliar os comerciantes que também foram duramente castigados durante a pandemia? Sim, com certeza. E durante a pandemia nós acompanhamos de perto essa questão do comércio, fechamento do comércio, várias críticas relacionadas à administração municipal. E nós estivemos sempre ao lado do comerciante, mas sempre pensando também na segurança, na questão do Covid. Fomentar o nosso comércio local, sempre em parceria com a nossa associação comercial. A administração municipal tem que ser uma grande parceira da associação comercial. Com isso, os comerciantes tendem a ganhar e a nossa população também. Pensando na Santa Fé de daqui três décadas, prefeito. Obviamente, o senhor pode ser reeleito daqui quatro anos, ter um mandato de oito anos. Mas é importante plantar sementes agora para colhê-la no futuro. E tem muitos prefeitos que pensam somente no período de mandato. Então, fazem aquelas ações mais imediatas, que são mais visíveis. Evandro Moura, olhando para 2050, vamos fazer esse exercício. Como o senhor enxerga a Santa Fé do Sul lá? Com certeza, Casa Grande. E nosso plano de governo foi totalmente planejado e voltado para isso. Pensando em Santa Fé do Sul para os próximos 20, 30 anos. Com questão de planejamento da cidade, nós temos que fazer várias obras estruturais para que realmente a cidade possa se desenvolver ainda mais. Temos algumas avenidas para serem abertas, alguns locais que precisam de um acesso imediato, bairros que precisam ser interligados. Além de questão da toda manutenção da cidade, que é de forma mais imediata. Mas essas são ações pensando no desenvolvimento da cidade no futuro. E com certeza, iremos fazer porque o nosso plano de governo contempla tudo isso. Só para a gente encerrar, desenvolvimento econômico. O que dá para fazer pensando para atrair empresas maiores, que são geradoras de emprego, pagadoras de impostos para a cidade? Essa é uma também das questões que nós colocamos no plano de governo. Atrair novos investidores para Santa Fé. O poder público tem condições de fazer isso com incentivos. Incentivos fiscais, incentivos na questão de terrenos. Para atrair realmente investidores e gerar emprego. Esse será um dos grandes desafios que nós vamos implantar em Santa Fé do Sul. Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Casa Grande. É um prazer estar aqui e um grande abraço a todos. Para quem está em casa sempre acompanhando a gente aqui no nosso Tela 2, tem muito conteúdo original de graça para você. Outras entrevistas nessa temporada com prefeitos eleitos do nosso Tela Política. A gente se vê. Tchau, tchau.